Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo ao Bloco do Canal, trazendo aqui mais um vídeo de estatua e defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo de atualizações para vocês, um vídeo muito top Que é simplesmente registro de atualizações Que tem 4 novos códigos, quer dizer, 6 novos códigos Mas a extensão do Starpass, que no caso, agora os personagens estão funcionando perfeitamente Ó, como vocês estão vendo aqui, estou em um tier 103, né? Como vocês estão vendo, agora vocês podem, a extensão aqui no caso, quer dizer o que? Que vocês podem pegar aí, esses novos personagens aí Que eles consertaram esses dois personagens, tá vendo? Agora eles estão dando damage, tá vendo? E estão ajudando demais, beleza? Então é o seguinte, vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Para mais de muito top E hoje, vamos falar Então, primeira orb, o universal, que você pode obter na Singin' Rage Stream Outra orb é obtida na Goutlet Shop For Zero Um novo, é, um novo código de Stardust, né? Ó, é, agora tem um novo código de Stardust Obtenha o Joy Kid Evolution Que é o Joy, é, tá vendo aqui? Esse personagem aqui, ó Aqui no Stardust, você pode conseguir esse personagem 7 estrelas É só ele, o Joy Kid Esse Johnny 7 estrelas aí É, o Johnny é um personagem muito incrível Também vocês podem ter agora, é Vocês têm que conseguir muitos, é, muitos Com, com esses códigos, você pode conseguir ele E é simplificando, gente Faça muito Stardust Porque Stardust ajuda demais Você pode conseguir, obviamente, com, é, fazendo missões diárias Fazendo também, é, muitas coisas incríveis Por exemplo, fazendo Stardust, né? Fazendo as missões de Stardust também E, fazendo o evento O evento também ajuda demais E, obviamente, Tower Mode Tower Mode é o método mais fácil que eu acho Pra fazer Stardust Outra dica importante pra vocês Aqui também teve na atualização Que é Copper Square Stardust Banner Que você pode pegar aí, por exemplo Então, se mais relações, se mais delongas Antes de pegar esse novo personagem Eu vou fazer o seguinte Vou estar passando todos os códigos Que funcionam perfeitamente Beleza? Os códigos vão te ajudar demais E, depois, eu vou estar, é, até, ó Tem agora, tem, tá vendo, ó Deixa eu só clicar aqui rapidamente Porque tem a repetição adicionada Então, repetição agora adicionada Novo ataque SBR em W2 Também consegue Última vez Não, penúltima vez que eu vou tentar É Novo ataque SBR em W2 Obtei a Balberk pra Evolution Novo Star Zone adicionado Também foi adicionado É Drake de Benson adicionado Benson de Spin Master adicionado 80% do ovo aberto E aí, 80% do ovo aberto Também É Benção de Spin Master adicionado Novo efeito de status Rotação, de encaixamento Então, essa, tá vendo aqui, ó Essa miragem aqui tem que ficar vermelha Então, assim que eu conseguir pegar Já vou estar trazendo ele Esse personagem aí Ó Última tentativa Grátis Se você não conseguir nesse mundo Você, obviamente, vai pro primeiro mundo E aí, a minha estratégia que eu sempre usei Eu chamo de Bug Então, se você não conseguir Você vai pro lado de mundo E aí, vai mudando de mundo Mudando de mundo Você vai conseguir Tá aí Também foi adicionado muitas coisas aí, ó Tipo, nova habilidade mecânica Nova habilidade mecânica de clonica adicionada Nova habilidade mecânica de sacrificio adicionado Também habilidade de oikid Habilidade de Ultimate Patriota Habilidade de um parispinho mestre Vou falar tudo sobre a próxima Na próxima vídeo, beleza? Então, as mais informações vão passar os códigos a partir de agora Vamos lá Os códigos veio muitas coisas incríveis Clica aqui em Settings E usa esses códigos agora Você vai ganhar muito Stardust E muito personagem aí, beleza? Esse código aqui tem um requerimento de 5 minutos Então, você precisa de level 40+, e 5 minutos Que você vai ganhar aí muito Stardust Tá vendo? S-B-R-U-P-D-E-T S-B-R-U-P-D-E-T 9.000 gemas Mais É É 240 Stardust Espera aí, gente Falando nisso Deixa eu só clicar em Banezer Ok Ah, não Já consegui um personagem novo Que é o Personagem É Que é o personagem novo Que eu peguei aí Então, tem vários novos personagens aí Que dá pra você estar conseguindo pegar Beleza? Então, colocou em Settings Vamos lá Vamos lá S-B-R-U-P-D-E-T Vamos lá Mais um código Lembrando Esse código vai te dar Simplesmente 240 Stardust E 9.000 gemas 5 minutos Você precisa estar no jogo Claro Você vai conseguir Esse também é o mesmo método 40 de level E Mais 5 minutos Esperando no jogo O MyWord Update 2024 Que milagre O senhor por aqui E eles perderam muito players Né, gente? Muitos players perderam Então, isso Atrapalhou muito o jogo Então O M G Update Código que vai te dar Mais de 240 Então, já tem 480 Stardust Beleza? Mais um código aí pra vocês Oh MyWord Update Fraudicum Update Fraudicum Update E coloca o código Anime Card Battler Você precisa entrar no jogo E fazer Várias Poções de coisa Pra ganhar 80 gemas Pra mim 80 Stardust Pra mim Eu não Não me interessaria Não Como eu falei pra vocês Eu não consegui No mundo 1 Ou no mundo 2 Eu já vou pro mundo 2 Vocês tem que estar andando E vai andando Chegando lá Você vai passar É o seguinte Oh Consegui passar Já estou com muito Stardust Por causa dos código Mas vocês podem fazer Na tua mode E pode fazer Vários métodos De conseguir Stardust Como eu faço Pra vocês Missões diárias Tá vendo? Que mudou série Com novos personagens Glide Glide E sec E Eu vou tentar pegar O Joey Esse personagem De 7 estrelas Tentar não Vou conseguir pegar Como eu falei pra vocês Estou com 899 Stardust Já gastei 140 E aqui Eu vou tentar pegar Vamos lá Vamos rapidão Mais 150 Vocês precisam De 450 Eu uso sempre Esse método 450 Mas vocês vão ganhar 480 Vai mudando De 7 Rapidão Tá vendo? E aí vai tentando pegar Tá vendo? Modo 1 No level 1 Quer dizer No mundo 1 Né? No Tá vendo? No world 1 Tem um world 2 Se você não conseguir Eu vou gastar mais 150 E o giro gratis E aí que vem A estratégia Como eu falei pra vocês Essa estratégia Que eu uso Sempre Sempre Dá certo Nunca deu errado Pra mim Mas vamos lá Eu vou estar trazendo Um vídeo explicadinho Pra vocês Já trouxemos vários vídeos Explicando Mas o próximo vídeo Vai ser Sobre isso Vamos lá Marcia Viragem Tem que estar Vermelha Se estiver vermelha Você consegue Aí que vem O É Aí que vem A Como é que eu posso falar Aí que vem a sorte Sua Né? O grande detalhe É esse Vocês tem que estar Tentando pegar Ó Ainda não consegui 749 Eu tava com 899 Tá vendo? É Você acha que é fácil? Mas aí Se eu fazer o último método Eu consigo rapidão Essa miragem aqui Tem que ficar vermelha E aí conseguindo Eu vou te Tá ensinando vocês A como Evoluir ele pro level 7 estrelas Um personagem muito bom Um personagem de Stardust Né? Pronto Não consegui Já vou pro próximo mundo De novo Pro mundo 2 Andando Eita Bugou aqui Você viu o bug? Que incrível Cheguei bem próximo Aqui é o Stardust Diamantes Pronto Lá vamos nós De novo Última tentativa Quer dizer Última tentativa Desse método Que eu uso Tem outro método Mas eu vou estar ensinando No próximo vídeo Também Só não consegui Nesse Pronto Especial sumo Gasta 150 Mais o giro grátis Rapidão Rapidão Aqui Rapidão 1 Colocar a música Pra vocês Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti